Isso aconteceu há alguns anos atrás. Eles disseram, onde está o hospital? Eu disse, veja, todos esses são pacientes que vieram por causa dessa doença. Eu estou tirando o melhor deles. E em 15, 20 dias, eles estão ótimos. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso. Mas essa será boa o bastante. Você dormirá bem? Namaskaram, Sadguru. Sofro de insônia e ansiedade. Você tem alguma dica sobre como posso dormir melhor? Existem muitos especialistas aqui que mesmo sentados aqui estão adormecendo. Você poderia consultá-los? Apenas pule no tamiza e nade contra a correnteza por duas horas. Você dormirá bem esta noite? Sim, com certeza, estou lhe dizendo. Agora, para tudo, nós temos um nome. Essas coisas estão se tornando como qualificações para as pessoas. Eu tenho insônia, eu sou um anoréxico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero que você diga, eu apenas sou uma bagunça. Não dê a isto tantos nomes científicos. Apenas veja, eu apenas sou uma bagunça. bagunçado no meu corpo ou bagunçado na minha mente, uma dessas coisas? Se você der nomes tão pomposos a isto, irá se tornar interessante ser uma dessas coisas? Não faça isso consigo mesmo. Eu tenho visto milhares e milhares de pessoas que chegam com esses tipos de... Isso não são doenças, são qualificações que você assumiu porque as outras qualificações que você tem não são muito boas. Sinto muito por estar falando assim, mas eu quero que você saiba, todas essas são coisas autocriadas. Você cria um problema e você carrega o problema em sua cabeça como uma joia. Se você atingir um certo equilíbrio, se atingir uma certa tranquilidade com a vida, quando o corpo precisar de descanso, ele dormirá. O que há de tão importante sobre você ter que dormir? Você deve dormir. Não existe tal coisa. Se você o colocar ativo o suficiente, ele comerá, não é? Sim ou não? Agora, comer é um problema, dormir é um problema. Veja, isso tudo tem se tornado um enorme negócio, por favor, entenda. Você deve ter problemas para sustentar a economia da nação. Essa única coisa que você está fazendo, a indústria farmacêutica, a indústria médica, a indústria da doença está indo de vento em popa, porque todo mundo carrega estas coisas como se fosse algum tipo de coroa que eles usam. Você traz o seu sistema a um certo nível de tranquilidade, com envolvimento, nada mais, não existe tratamento para isso. Isso aconteceu há alguns anos. Agora refinamos o nome, e atualmente é chamado de Isha, centro de rejuvenescimento, ok? Houve uma época em que chamávamos de hospital iógico. Quando isso era um hospital iógico, eu estava diretamente envolvido nisso. Alguns médicos dos Estados Unidos vieram, eles queriam ver o hospital iógico, porque eles tinham visto os históricos de casos, de como as pessoas tinham se recuperado e tudo mais. Eles chegaram, após o terceiro dia no ashram, as pessoas no ashram me informaram, Sadguru, esses médicos estão muito irritados, eles querem ir embora. Eu disse, o que aconteceu? Eles estão perguntando, onde está o hospital iógico? Ah, então eu entendi o que era, ok? Então me reuni com esse grupo, todos eles estavam desse jeito, e disseram, onde está o hospital? Então eu disse, a sua ideia de hospital é camas, pessoas deitadas nelas, dez pessoas atendendo elas. Esta não é a minha ideia de hospital. Eu vou levá-los para dar uma volta, e eu os levei para dentro do jardim, para os campos, e disse, veja, estes são todos os pacientes que vieram por causa dessa doença, daquela doença. Estou tirando o melhor deles. E vocês verão, em dez, quinze dias, todos eles estarão bem. Demos a eles práticas, eles acordam às quatro e meia da manhã, fazem três horas de sadhana, depois fazem duas horas de trabalho, depois comem uma refeição, daí trabalham, e então comem, no final do dia eles querem comer seja o que for que derem para eles, e à noite caem mortos e acordam na manhã seguinte. E em quinze, vinte dias, eles estão ótimos, porque existem algumas doenças que são infecciosas por natureza, elas vêm do exterior, elas são invasões de outros organismos. precisamos lidar com elas medicamente. O medicamento é necessário, porque uma outra coisa invadia o nosso sistema, mas mais de setenta por cento das doenças do planeta são autocriadas. Por que seu corpo criaria doenças para você? Você está fazendo algo de errado, não é? Você não é capaz de adormecer? O que você acha que está errado? Eu quero que vocês descubram, todos vocês, se você não é capaz de adormecer, o que você acha que está errado? Uma coisa é talvez a falta de atividade física, muito provavelmente a questão é essa. Outra coisa é que a sua mente está em uma diarreia mental. Uma vez que ela fica assim, você não tem controle com o que acontece. O medo acontecerá, a ansiedade acontecerá, os transtornos acontecerão. e o seu envolvimento com o mundo é fofoqueiro, você não está envolvido como vida, você está envolvido como uma pessoa social, entende? Sua sociedade é apenas uma consequência, não é a base de sua vida, sim ou não? A existência é a base, a sociedade é apenas uma consequência, nós poderíamos ter vivido na selva, seria muito difícil organizar tudo para cada indivíduo, então nós decidimos que viveríamos em Londres. Isso é tudo, é apenas uma consequência de uma certa busca, não é a base de sua existência. Neste momento, a sociedade se tornou a base da sua existência, por isso você não consegue dormir, porque todos estão passando pela sua cabeça. você apenas tem que trazer este de volta à sua orientação natural. Shambhavi Mahamudra é um processo simples que vai nessa direção. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso, mas essa será boa o bastante, você dormirá bem. Mas, hoje, você deve ir a pé para casa, por mais longe que seja, ok? Apenas calce suas botas e simplesmente ande, ah, mas serão duas horas da manhã quando eu chegar? Está tudo certo, mas você adormecerá? É hora de fazer alguma coisa? Você não faz o fundamento certo e está tentando ajustar a superfície? Isso não irá funcionar? Apenas entre para o time de futebol da região, você dormirá bem. As pessoas que estão trabalhando fisicamente, manualmente, nas ruas, apenas veja, elas se sentam num caminhão e dormem, não importa o quão frio esteja, o quão duro seja. Você já viu? Porque eles realizam atividades suficientes. E você não é um ser social como a sociedade está tentando lhe vender? Você é um ser humano? A sociedade é uma consequência. Nós podemos viver em sociedade ou podemos viver fora da sociedade. Você pode viver com isso ou sem isso. Ela é apenas uma conveniência. ela não é a fonte da sua existência. Neste momento, a sociedade, você está lidando com ela psicologicamente como se ela fosse a fonte da sua existência? O que alguém diz sobre você, o que alguém pensa sobre você, você está preocupado com isso tudo? O que esta pessoa está pensando de mim? O que está? Ninguém está pensando sobre você. Elas estão ocupadas com suas próprias coisas. Você acha que todos estão pensando sobre você ao longo do dia? Acredite em mim, eles não estão. Eles têm suas próprias coisas acontecendo. Quando você fechar as portas, se puder deixar Londres de fora e for sozinho para a cama, você dormirá? Você quer dormir com Londres? Isso não funciona? Estou fazendo isso dessa forma porque as pessoas estão constantemente inventando problemas para si mesmas. Qualquer coisa que aconteça com você na forma de uma doença, sem uma influência externa, é criação sua, sim ou não? Tudo bem? É criação sua, não importa o que isso seja. Se é criação sua, temos que ver por que você está inventando essas coisas. Você quer dicas simples? Não há dicas. Uma dica é, você deve voltar a pé para casa. Com certeza, você irá dormir. Faça Shambhavi todos os dias, duas vezes por dia, você irá dormir. Se você irá dormir, todos os dias, duas vezes por dia, você irá dormir?